Nossos repórteres deram um giro pelos mercados municipais de Aracatuba, Presidente Prudente e São José do Rio Preto, para verificar a situação desses locais. E para a tristeza de quem costuma frequentar os mercadões, tem lugar que está abandonado, onde o movimento até já caiu. 1968. Este era o mercadão municipal de Aracatuba quando tinha acabado de ser inaugurado. 50 anos se passaram. E hoje o mercadão está assim, totalmente abandonado. De portas fechadas. As ações do tempo e dos governantes foram suficientes para que a esperança da prosperidade desse lugar às incertezas. Você encontrava de tudo, que peixaria, açougue, furicultura, tudo que você queria comprar era um excelente. É tudo coisa de primeira, era um mercadão lindo, bonito. Hoje está abandonado, quase não tem ninguém mais aqui. O mercadão foi criado para oferecer mais oportunidades para os pequenos produtores rurais e aos feirantes. Mas com o tempo, a concorrência aumentou e o movimento caiu. A dona Arlinda viu isso acontecer. É daqui que ela tira o sustento há 35 anos. É uma das comerciantes mais antigas. Nem mesmo com a presença da nossa equipe, ela para de trabalhar na banca de verduras. Quando os clientes vêm aqui, eles falam o que para a senhora, assim? Tem cliente que reclama da estrutura, tem cliente que reclama de falta de atitude. A situação precária das instalações motivou 200 alunos de um centro universitário de Arasatuba a estudar um projeto de revitalização para o mercado. Foram quatro meses de pesquisas que levaram em conta principalmente a sustentabilidade e o custo econômico. Ao fazer uma nova cobertura, a gente tem que prestar atenção nesses atributos, né? Que é o uso do sol, da iluminação natural, tanto quanto possível, porque isso economiza energia. Outra coisa importante, a gente vive numa cidade muito quente, né? É aproveitar os ventos dominantes, no sentido de fazer uma ventilação cruzada. A gente entende também que o uso atual, como mercado e venda de hortifrutos, deve ser mantido, porque é o uso original. Mas não só, é um espaço muito grande, ele está subutilizado. E a gente acha que se houvesse um uso mais diversificado, conseguiria atrair mais público para esse lugar. A prefeitura recebeu o projeto, aprovou e encaminhou para a Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário, com sede em Brasília. O recurso necessário para colocar a ideia em prática é de 4 milhões de reais. A prefeitura não detém toda a posse do Mercadão. Há vários anos atrás, foi vendido para os produtores que se instalavam aqui. E depois houve um momento em que a prefeitura resolveu desapropriar para ficar detentora de toda a área, até para poder viabilizar mais facilmente alguns projetos. Mas isso foi em 1994. Então, várias ações estão em andamento. O Zezinho, como é conhecido por todos aqui, comprou um espaço no Mercadão e abriu um salão. Ele corta cabelo há 25 anos e sonha com a tão esperada revitalização. Dá uma boa reforma aqui para nós, para ficar mais bonito. Nós estamos quase no centro da cidade, né? E aí? Em Senhora Satuba, o Mercadão está praticamente abandonado. Em Rio Preto, a situação é um pouco diferente. A repórter Joyce Cremonese conta para a gente. Com 74 anos, o Mercadão de Rio Preto está localizado bem no centro da cidade. Um local de encontros, muitas amizades e histórias. Como a dona Nilce, que sempre trabalhou aqui e construiu verdadeiros amigos. Todo mundo conhece meus amigos aqui do mercado, é minha família, não são meus amigos. São minha família. O Mercadão foi inaugurado em 1944 para marcar os 50 anos de emancipação do município. O local conta hoje com 34 permissionários e por aqui é possível encontrar de tudo um pouco. Frutas, carnes, especiarias e o famoso pastel. Desde criança, André viu o avô e o pai se dedicando à pastelaria da família. Para a gente é algo histórico, é algo prazeroso estar aqui trabalhando, atendendo o público. Que sempre está aqui, sempre sorrindo, sempre alegre, experimentando nossos produtos e vendo a nossa história, que é importante. Por mês, cerca de 20 mil pessoas passam por aqui. São rio pretenses e pessoas de cidades da nossa região que vêm até São José do Rio Preto para comercializar os produtos do nosso Mercadão. Mercadão e que até hoje mantém as tradições. Como as cadernetas que hoje viraram notinhas, no Mercadão, cliente antigo pode comprar fiado. A gente vai tirando as notinhas e no final do mês ele vem e paga tudo. Então é uma relação de amizade mesmo. A gente tem muito disso aqui ainda. Apesar de toda camaradagem, o tempo não perdoa. E desde junho do ano passado, o Mercadão passa por reformas. E já foram gastos 65 mil e 800 reais. Segundo a Prefeitura, o trabalho está sendo feito de forma lenta, já que o local é tombado como patrimônio histórico e muito antigo. Além disso, tudo está sendo bancado com recursos próprios. Em Presidente Prudente, o Mercadão passou por várias transformações e consegue atrair muitos clientes. Quem conta é o repórter Rubens Nakato. Aqui em Presidente Prudente, o mercado municipal foi fundado em 1934. Depois de passar por dois locais diferentes, está nesse espaço há 25 anos. Mantido por uma associação formada pelos próprios comerciantes, precisou se renovar ao longo do tempo para continuar funcionando. Atualmente, são 14 lojas, a maioria do ramo de alimentação. É possível encontrar produtos naturais, frutas e verduras, tem rodisseria e até um salão de cabeleireiro. O ambiente cedido pela Prefeitura passou por mudanças ao longo dos anos e ficou bem mais agradável e aconchegante. Depois que nós passamos por essa fase de pintura, muitos clientes elogiaram, nós conseguimos colocar as placas indicativas com o nome do mercado municipal. Então, todos que vêm falam assim, nossa, que bacana, que melhorou. Então, a gente sempre tem um feedback positivo desses clientes que estão hoje frequentando o mercado. Para manter o mercado municipal assim, os comerciantes dividem as despesas. Investimentos para tornar não só o visual melhor, mas também produtos e serviços. E cada canto tem o seu diferencial, como o da Magda, um dos poucos em Prudente que comercializam frutos do mar. O cliente chega e se sente acolhido aqui dentro. Não tem aquela correria, né, de vai aqui, vai aqui, carrinho batendo aqui, carrinho batendo ali, não. Inclusive, a gente nota que os atendimentos são personalizados em cada box. Num lugar assim, onde a história e a tradição se mantêm e se renovam, ganham os clientes. Gosto muito desse espaço, a diversidade que nós encontramos aqui, nós não temos no restante da cidade, com a qualidade e o bom atendimento. E um ambiente tranquilo também. Muito tranquilo, muito agradável, vale bem a pena.